Então, para essa aula de hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre dinâmica temporal nos processos ecossistêmicos. É uma aula mais de definição para a gente conversar um pouco sobre resiliência, resistência, mudanças nesses ecossistemas que a gente vê ao longo do tempo. Em outro momento, a gente vai conversar um pouco mais sobre a parte de sucessão vegetal mais associada à dinâmica espacial desses ecossistemas e como que isso influencia, então, nos serviços ecossistêmicos. Então, o que a gente sabe é que a grande maioria dos ecossistemas, eles estão sujeitos a distúrbios, a perturbações em maior ou em menor escala e é importantíssimo a gente entender isso para saber, um, como que um ecossistema funciona, dois, como que a gente pode fazer alterações naquela ideia de trabalhar com a engenharia da diversidade, de forma que a gente consiga alcançar o fornecimento desses serviços, o funcionamento desses ecossistemas dentro de uma espécie do que a gente chama de equilíbrio. Então, essa figura aqui, só para a gente começar, é para mostrar para vocês em que a gente tem muitas vezes mudanças no estado desses ecossistemas, em que a gente sai muitas vezes de um sistema que tem um funcionamento desejável, né, em termos aí de estabilidade, de função desse ecossistema, para muitas vezes, né, alguns ecossistemas aí em que a gente chama que tem os atributos ou as funções degradadas. Então, o que a linha pontilhada mostra aqui é um declínio, né, na verdade, dessas funções ou desse funcionamento, mas a gente sabe, eu vou conversar com vocês mais a respeito disso lá numa aula sobre restauração, que muitas vezes a gente pode fazer, né, de certa forma, a recuperação aí dessas funções ecossistêmicas, tá, principalmente através dessas intervenções. Então, a gente tem uma série de atributos aí desses ecossistemas. Nessa aula, vocês vão ver sempre representado por um círculo aí, que seria, né, essa ideia de que o estado tem um determinado estado de equilíbrio, que aquele ecossistema se encontra, e a partir de perturbações, que são simples, que são múltiplas, que ocorrem em diversas escalas, a gente vai ter mudanças, então, tá, no sistema, né, ou no estado de equilíbrio aí desses ecossistemas, tá, então vai estar sempre representado por essas bolinhas, né, muitas vezes descendo ou subir do degraus aí, que indicam ou esse declínio, né, ou a resistência aí a essas mudanças em função das perturbações, tá. Então, quando a gente chega, por exemplo, num ecossistema como esse aqui, pensa que a gente começou aqui, e aí a gente tá tendo, ó, declínios, né, subsequentes aí no funcionamento do ecossistema, de forma que a gente muda, muitas vezes, completamente os atributos desses ecossistemas, como é o caso, por exemplo, da composição em espécies, do funcionamento, às vezes ele vai partir pra um lado que tem condições abióticas completamente diferentes, vocês podem pensar em termos de umidade, estrutura da vegetação, como que isso vai influenciar, por exemplo, o sequestro de carbono, e aí a gente chega, ó, num ecossistema aqui, que às vezes é completamente diferente desse ecossistema inicial, tá, isso é a base de muito do que a gente tem de restauração ecológica, né, como restaurar alguns desses sistemas, será que a gente consegue voltar, então, a estados originais, né, ou existem estados múltiplos de equilíbrio e que o ecossistema continua funcionando, será que um ecossistema como esse aqui, né, por ser algo completamente diferente disso aqui, a gente pode estar falando do mesmo ecossistema, né, isso tem estado muito em discussão, especialmente com esses incêndios recentes que a gente tem tido na Amazônia, no Pantanal, né, em que estado de equilíbrio que esses ecossistemas estarão daqui pra frente, tá, então a ideia dessa aula é passar um pouquinho disso pra vocês. É, dinâmica temporal de ecossistema, gente, é um assunto antigo, tá, então isso não é novo, eu trouxe aqui só uma revisão mais recente, essa é de 2019, que trabalha um pouco esses princípios básicos da dinâmica temporal, não só de ecossistemas, né, mas dinâmica temporal na ecologia em geral, e ele traz aí mais de 60 definições de dinâmica temporal que estão aí na literatura, e a conclusão dessa revisão é ótima, porque eles falam que realmente tem padrões temporais muito complexos e normalmente eles são hierárquicos. O que que significa isso? Eles estão aninhados, né, quando a gente observa longas sequências temporais. Então, muito do que a gente vai entender na ecologia de ecossistemas depende da escala de tempo que a gente estiver observando, tá? Então a gente pode fazer isso como é muito feito, por exemplo, pra parte de funcionamento de ecossistemas florestais, né, pra parte mais de ecologia vegetal, a gente pode estar olhando nossa escala de tempo aqui, ó, ela pode ser horas num dia, né, então ao longo do dia a gente sabe que tem variação, né, em diversas características aí associadas às plantas, né, como é o caso da transpiração, evapotranspiração, respiração, par, né, que seria aqui a atividade fotossintética dessas plantas associadas à radiação. Então a gente sabe que tem grandes variações, né, ao longo do dia, tem variações espaciais, variações temporais, então depende muito da escala que a gente observa esses processos ecossistêmicos. Muitas vezes vocês vão ver que isso é feito em meses, né, ou às vezes uma pequena variação de dias aí dentro dos meses. Então a gente sabe que influencia, por exemplo, a gente tem mudanças na precipitação, na temperatura média diária, né, nessa temperatura máxima, e isso pode ser observado ao longo de estações climáticas, e isso pode ser observado, por exemplo, ao longo de poucos dias, né, dentro de um mês. E esse artigo aqui, ele mostra como que essas pequenas variações atmosféricas, observadas, por exemplo, durante dois anos diferentes, podem ter, então, é, principalmente consequências, né, no funcionamento dos ecossistemas por estarem influenciando as próprias espécies, né, em termos aí de sequestro de carbono, em termos de fotossíntese, acúmulo de biomassa, produção de, né, produtividade primária. Então a gente consegue associar isso tudo a essa dinâmica temporal desses ecossistemas. E, finalmente, a gente pode fazer isso entre anos diferentes, né, que é o caso dessa figura aqui. Então é um trabalho que mostrou como que a gente tem variações em diversas características que medem o funcionamento desses ecossistemas, tanto ao longo do tempo, quanto ao longo das estações, e quanto, por exemplo, ao longo dos diferentes exames, né, então trabalhar com dinâmica temporal desses ecossistemas é um assunto realmente complexo, né, e a gente pode trabalhar dentro dessa hierarquia de tempo, mas entender esses modelos, pessoal, é essencialmente importante, né, agora no antropoceno, para que a gente possa prever como que esses distúrbios ou essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo podem carrear aí, podem tornar esses ecossistemas completamente diferentes. Além dessa variação, né, nas comunidades e nos ecossistemas, a gente sabe que essa dinâmica temporal vai influenciar também os próprios serviços ecossistêmicos. Então aqui também uma revisão mais recente, tá lá na Ecological Economics, mostrando, por exemplo, que essa própria dinâmica temporal vai ser refletida nesses processos ecossistêmicos, que por sua vez refletem nessas funções, que por sua vez vão refletir, então, nesses serviços. Então aqui é só uma figura, né, para exemplificar isso, em que eles falam, por exemplo, né, eles mostram, por exemplo, que a gente tem uma determinada dinâmica para a produção de alimentos, que pode ser medida, por exemplo, por produtividade, e isso vai variar ao longo dos anos. A gente tem diversos modelos que explicam a relação entre essas duas variáveis, então aqui produtividade em toneladas e aqui o tempo em anos, no primeiro modelo, e que se a gente observa isso ao longo dos anos, a gente percebe, por exemplo, uma relação relativamente linear, ou seja, à medida que passa o tempo, eu tenho um determinado aumento na produtividade. Se a gente observa dentro de uma outra escala de tempo, por exemplo, em meses, a gente vai observar que dentro de um mesmo ano, a gente tem uma determinada variação nessa produtividade, então vocês estão vendo um aumento seguido de um declínio, né, uma variação mais cíclica aqui, onde, por exemplo, esse decréscimo na produtividade pode estar associado à sazonalidade, né, estações onde a gente tem uma menor produtividade. Como que isso reflete, né, por exemplo, no manejo desses ecossistemas? Sabendo, por exemplo, que existem essas mudanças ao longo do tempo, é possível fazer um manejo desses ecossistemas de modo, por exemplo, aumentar um determinado serviço ecossistêmico, como é o caso aqui, né, do aporte de carbono que vem do solo, né, e permite, por exemplo, produtividade primária. Então a gente consegue observar, no caso desse trabalho aqui, né, mais voltado à parte aí de serviços ecossistêmicos, que um determinado manejo desses ecossistemas, nesse caso aqui, eles fazem uma transferência de uma lavoura mais comercial para uma lavoura manejada dentro da ideia de sistemas agroflorestais, e aí a gente tem um aumento, então, na produtividade em função do conhecimento dessa variação da produtividade ao longo do tempo, mais aquela ideia da engenharia da diversidade, né, onde a gente pode manejar alguns desses sistemas de modo a aumentar, por exemplo, o funcionamento ou o fornecimento de um serviço ecossistêmico, tá, que é o caso desse trabalho aqui. Então, por que trabalhar com isso, né, pessoal? Por que que a gente tem observado tanto e tentado entender o funcionamento desses ecossistemas ao longo do tempo? Se a gente pensar, a gente tem visto hoje, né, aí principalmente nessa época de mudanças climáticas globais, mudanças no uso da terra, que a gente tem visto uma grande redistribuição da biodiversidade em função, né, dessas mudanças climáticas, então processos migratórios, mudanças no clima permitem que as espécies se distribuam a locais onde antes, né, isso não era possível por conta de limitações ecofisiológicas aí, e é claro que essas mudanças, né, ao longo do tempo e ao longo do espaço, elas vão ter esses impactos nos ecossistemas, né, então ficou essencial a gente tentar entender um pouquinho disso aí. O assunto dessa aula de hoje tá mais pra mudanças temporais, mas na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças espaciais e as duas coisas acontecem juntas, né, então a gente vê que algumas mudanças no clima ao longo do tempo e mudanças que acompanham essa distribuição das espécies vão ter impactos aí nesses ecossistemas que permitem, né, a gente inferir aí algumas coisas sobre o funcionamento, tá? Isso pode ser feito em tempo ecológico, então a gente tem uma série de mudanças aí na geografia da vida, né, na distribuição dessas espécies que tem uma retroalimentação no clima, que influenciam o bem-estar humano, como por exemplo a distribuição de novas doenças, né, que tem acompanhado aí essas mudanças no clima, a própria saúde, né, desses ecossistemas terrestres e aquáticos e a gente pode medir isso também muitas vezes no tempo evolutivo, né, então ao longo de milhares de anos aí mudanças, por exemplo, né, na amplitude de distribuição das espécies, mudanças na distribuição aí dessas espécies em termos das interações ecológicas vão todas influenciar então esse funcionamento dos ecossistemas, tá? Então tem algumas revisões saindo a respeito disso aí, então vale a pena dar uma olhada, né, na literatura aí, para quem está acompanhando aí como que essas dinâmicas temporais e espaciais, tanto em tempo ecológico quanto em tempo evolutivo, tem o potencial de alterar esses ecossistemas. Então quando a gente está falando de dinâmica temporal de ecossistemas, a gente já assume, tá, que é óbvio esses ecossistemas passam por estados de equilíbrio que são diversos, né, mas a gente sabe que os distúrbios influenciam, tá, de certa forma aí o funcionamento e é legal a gente tentar entender então essa dinâmica temporal desses distúrbios. Uma palavra que é chave, pessoal, que é importantíssima para entender essa aula é o que a gente chama de equilíbrio, né, e eu coloquei em destaque aqui a definição do shopping, né, o livro que a gente está usando para essa disciplina de ecologia de ecossistemas, porque a palavra equilíbrio muitas vezes ela é usada de forma errônea, né, ela tem uma conotação um pouco humana aí do que é que a gente chama de equilíbrio. No passado o pessoal usou muito o termo harmonia, né, que é um termo perigosíssimo aí na ecologia, mas o equilíbrio em si, quando a gente está trabalhando com a dinâmica temporal desses ecossistemas, é aquele conjunto, né, de condições estáveis e que mesmo que a gente tenha distúrbios, né, a gente fala que essas forças meio que se cancelam, né, e aí a gente tem um cancelamento de forças às vezes com sinais opostos e de certa forma a gente tem uma determinada instabilidade naquele ecossistema, tá, é isso que a gente chama de equilíbrio. Ou então, mesmo que a gente tenha essas pequenas mudanças, a gente tem um retorno àquele estado anterior, né, mesmo depois dessas perturbações, tá, então não é que o equilíbrio é uma linha reta, a gente sabe, né, que existem essas pequenas oscilações, mas no geral a gente tem aquele funcionamento ali dentro de um determinado conjunto de condições, tá, hoje a gente sabe que a gente tem alterado tanto essas condições, a gente tem tantos distúrbios, né, mudando a frequência e a intensidade dos distúrbios, que provavelmente a gente tem essas mudanças nos ecossistemas que muitas vezes podem ser irreversíveis. Então como que esses ecossistemas respondem a essas mudanças ao longo do tempo? Tem duas maneiras da gente pensar nisso, uma é a memória ecológica, que é essa capacidade, né, desses estados ou as experiências passadas, né, por um determinado ecossistema, como que eles podem explicar as respostas que a gente observa hoje e é essencial saber essa memória ecológica pra gente quantificar as respostas, né, ao longo do tempo, a gente vai tá falando muito aqui de resistência e de resiliência e tem um chamado efeito carry over, tá, gente, que é um efeito que é carreado, então, ao longo do tempo. Esses efeitos podem ser interativos, ou seja, aditivos ou não e muitas vezes a gente vai ter múltiplos agentes de mudança, que no inglês a gente chama isso de drivers, e isso vai ocorrendo sequencialmente no tempo. Então por que que é importante? Muitas vezes a gente não consegue detectar uma mudança no estado de equilíbrio imediatamente após o distúrbio, porque aquele efeito ele vai ser carreado ao longo do tempo e ele pode se somar, tá, ou ter efeitos cinéticos aí com outros distúrbios ou outras perturbações que ocorrem nesse ecossistema. Então isso aqui é uma revisão bem recente também, que mostra como que essa dinâmica temporal dos ecossistemas, a gente pode observá-la de forma aninhada, o que que significa isso? Quando a gente tem um único evento de distúrbio, um único evento de mudança, muitas vezes, ó, ele está dentro de um conjunto maior de distúrbios, que a gente só vai conseguir perceber se a gente chegar nessa última escala aqui, ó, que seria a escala do tempo, que acompanhar de fato a trajetória desse ecossistema, tá? Então aqui a gente tem um nível de complexidade crescente, então um único evento, né, um único driver de mudança aí, como por exemplo, incêndio, né, passagem de fogo, grandes mudanças aí nesses ecossistemas. Quando a gente está trabalhando com um único evento, a gente está trabalhando com um nível de complexidade mais baixo, lembrando que ele faz parte, né, de eventos múltiplos que podem ser carreados, gente, ao longo do tempo, e como eu falei, podem ter efeitos que a gente chama de sinérgicos, né, o que que significa isso? Eu tenho um driver, um agente de mudança aqui, um outro agente de mudança aqui, e o efeito que a gente consegue perceber nesse ecossistema, ó, ele vai aparecer com um determinado lag, né, um determinado intervalo aqui após a ocorrência desses distúrbios, e o efeito é mais do que a somatória desses dois distúrbios aqui, né, esse é um caso que a gente chama de um efeito sinergístico. E a trajetória do ecossistema, então, o que que vai acontecer após esses distúrbios, a gente só vai conseguir perceber se a gente conseguir acompanhar isso ao longo do tempo, e por isso também ficou tão importante essa ideia, né, de avaliar essa dinâmica temporal dos ecossistemas em tempos mais longos, né, que variam aí de anos a décadas, para ficar mais fácil da gente perceber aí essas mudanças. Então, aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, gente, mas nessa revisão, né, quem tiver interesse aí nesse assunto, quem for trabalhar, né, nessa parte mais do funcionamento dos ecossistemas, eles mostram, né, os diferentes tipos de distúrbios ou de drivers, dentro desses eventos únicos, a gente tem essas mudanças em pulso, o que que significa isso, né, uma mudança que ocorre de forma relativamente rápida, né, com uma frequência mais baixa aí, muitas vezes, né, são constantes, é aquele chamado distúrbio crônico, né, então a gente tem a passagem desse distúrbio com determinada constância aí ao longo do tempo. Nos eventos múltiplos, né, eles podem ser univariáveis, ou seja, o mesmo distúrbio, né, podem ser completamente diferentes, como é o caso de A e B aqui, e isso vai influenciar nas diferentes trajetórias, né, que a gente vai observar lá nesses ecossistemas, tá. A gente pode olhar as características desses distúrbios em termos de duração ou magnitude, em termos de ordem e frequência, o intervalo que ocorre entre eles, né, então dá pra calcular uma estatística em cima disso aí, né, e sempre levando em consideração o efeito do tempo aqui. E outro aspecto importante pra gente entender, né, essa dinâmica temporal dos ecossistemas, mas eu vou falar isso um pouquinho mais numa próxima aula também, é o que que é isso que a gente chama de limiar, né, então essa palavra aí vem do inglês que é threshold, que é aquele ponto, né, a partir de que um determinado efeito, né, uma determinada driver, uma determinada mudança aí, realmente ele modifica completamente o ecossistema, tá. Então eu tenho um determinado agente de mudança aqui, ele ocorre, né, numa escala temporal, então eu tenho uma determinada resposta do ecossistema e se esse limiar, né, esse threshold aí for acima de um determinado valor, que a gente tá chamando aqui de alfa, eu tenho uma mudança, né, nesse ecossistema aí, tá bom? Então isso é bastante importante, bastante atual aí também no antropoceno. O que a gente chama de lag, gente, é esse intervalo necessário no tempo aí pra que a gente consiga detectar uma mudança, então eu tenho aqui a ocorrência de um determinado distúrbio e aí demora, né, tem um intervalo de tempo aqui pra que a gente possa detectar uma determinada resposta. Aquilo que a gente chama de carry over, que eu falei pra vocês, muitas vezes é um efeito acumulado, ou seja, eu tenho um determinado agente de mudança, isso transforma, né, qualquer medida da função aqui desse ecossistema, eu tenho um outro driver de mudança aqui, pode ser o mesmo, tá, ou drivers diferentes, e aí eu tenho um acúmulo, tá, gente, dessa mudança aqui, de forma que a gente tem, ó, uma alteração no funcionamento, em qualquer propriedade emergente aí desse ecossistema, que seria a soma, então, ou o acúmulo, né, desses dois eventos, tá? Então, várias figuras aí, né, nessa revisão pra mostrar pra gente, né, como que esses ecossistemas, eles podem mudar aí ao longo do tempo. Então, por que ficou tão atual, né, a gente trabalhar com isso? Porque a gente sabe que essas mudanças, tanto ao longo do tempo, quanto ao longo do espaço, gente, elas vão alterar a estabilidade dos ecossistemas. Numa aula anterior, eu acho que eu falei bastante pra vocês, né, da importância da estabilidade, como que a estabilidade, ou a própria biodiversidade, influencia o funcionamento desses ecossistemas, né, tem vários modelos dentro dessa relação, pra tentar trabalhar isso aí, mas a gente sabe que existe um certo ajuste, né, entre a riqueza de espécie, o funcionamento dos ecossistemas e a estabilidade, mas hoje a gente sabe que esses distúrbios estão cada vez mais frequentes, né, então a gente tem uma série de distúrbios aí associados, por exemplo, a essas mudanças climáticas globais, que vão colocar pressão nesses ecossistemas, que vão alterar os serviços ecossistêmicos, e que vão ter um efeito, né, direto aí nas pessoas, que de certa forma também respondem, né, a esses ecossistemas. Então, qual que é o papel que a gente vai ter, né, dos distúrbios nesses ecossistemas, como que a dinâmica temporal e espacial vai ser modulada aí por esses distúrbios. Então, vamos supor que a gente esteja falando de um distúrbio aí, como é o caso do fogo, então a gente tem, né, bastante frequente aí recentemente, principalmente para os ecossistemas brasileiros, né, então desde 2019 a gente tem visto grandes queimadas na Amazônia, esse ano em 2020, né, grandes queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, né, em níveis aí bastante alarmantes, e a gente sabe que se a gente pegar esse distúrbio por si só, né, a passagem de fogo, a gente vai ter, então, muitas vezes alterações na comunidade, na composição da comunidade, tá, quando a gente fala que após a passagem de um distúrbio, a composição da comunidade não se altera, a gente tá dizendo, então, que a gente tem uma certa resistência daquela comunidade, daquele ecossistema a essa mudança, a esse distúrbio que é o fogo. Quando a gente tem a passagem do fogo e a composição da comunidade é alterada, mas depois de um determinado tempo ela retorna ao estado original, a gente diz, então, que aquele ecossistema ele é resiliente, tá, o que eu tô usando como medida aqui, pessoal, é a composição da comunidade, porque a gente sabe que muitas vezes é onde a gente consegue medir, né, esses elementos dos distúrbios, e a composição da comunidade ela vai influenciar no funcionamento dos ecossistemas, tá, a gente consegue fazer facilmente esse link. E, finalmente, quando a gente tem uma composição da comunidade alterada, mas que o funcionamento do ecossistema é semelhante, a gente fala que existe redundância funcional. Então, existem algumas espécies aí nessas comunidades que têm a capacidade, né, de desempenhar o mesmo papel aí dessas espécies, né, que foram perdidas ou que foram adicionadas em função desse distúrbio. O problema que a gente tem visto é quando essa composição alterada após a passagem, né, do fogo aí ou de um distúrbio qualquer, leva um funcionamento diferente nos ecossistemas, né, então essa tem sido uma realidade bastante frequente em que a gente tem esses drivers de mudança que levam essas respostas, estão alinhados dentro desses eventos múltiplos, então se a gente acompanha isso ao longo de 10 anos, como é o caso, né, das medidas de desmatamento na Amazônia e aumento aí dessas queimadas, a gente sabe que a gente tem a chance de mudar, então, a trajetória desses ecossistemas. Então, aqui tem dois conceitos, né, ou duas características que são bastante importantes, que é a resistência e a resiliência. A resistência, gente, nada mais é do que a habilidade de um ecossistema permanecer sem alterações, mesmo estando sujeito a essas perturbações. Então, a gente diz que aquele ecossistema é resistente, né, a esses distúrbios. Lembrando que tem sempre uma faixa, né, gente, um limiar aí dessas alterações onde a gente consegue medir, então não é aquela linha retinha, né, tem pequenas mudanças aí ou na comunidade ou no ecossistema. E um que a gente chama de resiliente, né, ou a definição de resiliência, seria a habilidade daquele determinado ecossistema que está sujeito a esses distúrbios e manter ou sua estrutura ou sua função ou aqueles processos, tá, e retornar àquele estado, então, que ocorre, que ocorria, né, aí antes do distúrbio. Então, isso é comum, eu sei que vocês já viram isso, né, em várias disciplinas aí da ecologia, então aqui é só uma retomada, ó. A gente tem uma determinada função ecossistêmica ao longo do tempo, a gente tem um determinado agente de mudança, que eu estou chamando de distúrbio, usando como exemplo o fogo. Aquele ecossistema que a gente chama de resistente, ou seja, aquele que consegue manter uma função ecossistêmica mesmo com a passagem dessa perturbação ou desse distúrbio, tá. O que acontece é que ao longo do tempo, se a gente incluir aí grandes escalas temporais, sequências múltiplas de distúrbios aí, ó, ao longo do tempo podem levar àquela redução da função, tá, mas nesse intervalo de tempo observado aqui, a gente fala que é um ecossistema resistente a essas mudanças. A resiliência seria, então, quando a gente tem essas alterações das funções, né, ou das comunidades aí, mas dado um determinado tempo, a gente tem um reestabelecimento dessa função ecossistêmica ou aquele retorno, né, que a gente diz ao estado original, tá. Em eventos múltiplos de distúrbios, né, a gente pode mudar a forma, a inclinação dessa curva aqui, o tempo, tá, gente, que demora, né, pra que esse ecossistema retorne, que seria essa subida que vocês estão vendo aqui, mas esses ecossistemas que a gente chama de resiliência, eles têm a capacidade, né, de retornar a um estado relativamente semelhante aqui àquele antes do distúrbio, tá, então se a gente pegar fogo, por exemplo, eu tenho uma série de características que determinam a resistência de um determinado ecossistema ou comunidade ao fogo, mas se a gente tem a passagem de fogo, dado um certo tempo de recuperação, ó, eu tenho uma taxa de recuperação desse ecossistema e uma vegetação após o fogo, tá, o que nos resta é comparar se essa vegetação antes e após o fogo tem um funcionamento semelhante, né, um funcionamento diferente aí após esse distúrbio. E eu trouxe aqui um trabalho bem recente, gente, isso aqui saiu no finalzinho de setembro agora de 2020, linkando então como que esses distúrbios que ocorrem nos ecossistemas florestais não adaptados, como é o caso da Amazônia aí, como que eles vão impactar, né, influenciar aí um serviço ecossistêmico que é o sequestro de carbono. Então esse trabalho do Silva Júnior aí, né, saiu aí na SAIS, mostrando, eles fizeram aqui um profile da floresta, mostrando que na floresta intacta, né, floresta, há uma grande discussão, né, se vocês tiveram um seminário aí há pouco tempo atrás, se existe, né, um seminário aí do programa, né, de pós-graduação em ecologia da UFMG, teve um seminário se existe de fato, né, ecossistemas florestais, no caso da Amazônia intactos ou pristinos, mas vamos continuar usando esse termo aqui, né, a gente tem uma floresta madura aí, primária, aqui a gente tem a borda da floresta e aqui a área desmatada. Isso aqui é um, mostra então a altura das árvores, tá, gente, usando couro em metros e a gente sabe que numa floresta intacta, esse docel pode chegar a 40 metros de altura, né, e é claro que isso funciona completamente diferente de um sistema graminoso, como é esse que vocês estão vendo aqui, em que a gente tem, né, plantas muito mais baixas. O que esse trabalho mostrou é que corre o risco da gente ter um colapso persistente, né, irreversível aí na Amazônia, especialmente nas bordas florestais aí em contato, né, com esses ecossistemas alterados, levando então a perdas, né, inestimáveis aí de carbono. Então eles fizeram isso, a distribuição por diversos países e mediram, gente, a perda no carbono aí, né, a variabilidade na perda desse carbono em função do desmatamento, da fragmentação e do fogo, né, e um trabalho bem interessante aí que mostra, ó, como que a gente tem, né, a perda aí desse carbono na borda, né, aí da floresta pra Amazônia toda, tá, então, né, em diversos cenários aí. Então tem até um filme de divulgação, tá, gente, desse trabalho, um trabalho bem complexo, né, em termos de metodologia aí, mas eu não adicionei aqui pra não ficar muito pesado esse vídeo, mas depois quem tiver a oportunidade, vocês podem dar uma olhada, ele é aberto, tá, isso aqui é do pessoal do Leme, laboratório lá da Unicamp, então depois quem tiver interesse pode dar uma olhada aí, que eles fizeram a divulgação bem legal desse trabalho. E pra finalizar, gente, a gente tá falando de resistência, né, resiliência, a gente sabe que vários desses ecossistemas têm estados múltiplos de equilíbrio, o que que significa isso? A gente pode detectar diferentes funcionamentos, né, diferentes estados, sempre representados pelas bolinhas aqui, mas quando a gente observa grandes, é, grandes tempos, vamos dizer assim, ou grandes unidades de tempo, muitas vezes essas perturbações, né, ou esses drivers de mudanças aí, vão levar a ecossistemas completamente diferentes, tá, mesmo que, né, num chamado determinado estado de equilíbrio, quando a gente observa isso ao longo do tempo, ó, a gente tá falando, né, de estados de ecossistemas que são absolutamente diferentes e que muitas vezes vão fazer um vai e vem, né, um volta aí em relação a esses sistemas, tá, então tem muita discussão sobre esses estados múltiplos de equilíbrio, né, se existem transições muito catastróficas entre esses estados estáveis e como que a gente pode lidar com isso. Eu gosto dessa figura aqui porque ela ajuda muito a gente a entender, né, esses ecossistemas, eles estão o tempo todo, né, sobre esse impacto aí dos distúrbios, mas até que ponto que eles conseguem aguentar distúrbio e a gente consegue detectar mudança, né, então essa ideia do cargueiro aqui ou do barco é exatamente isso, tá, é difícil a gente entender que o ponto crítico de mudança tá chegando, né, então assim, enquanto o barco estiver ficando cheio, a posição continua a mesma, né, mas a gente tá erodindo aí a resiliência desse barco, né, ou desse sistema e aí a gente tá chegando perto, né, de um determinado ponto crítico aí que qualquer adição de peso, gente, qualquer caixinha a mais que eu colocar nesse barco aqui, eu levo a uma mudança de estado, né, uma mudança brusca aí que pode ser irreversível, tá, então voltar o barco aí, né, pra posição anterior, ele requer muito mais do que tirar uma pessoa, uma caixinha desse barco, né, então é aquele pequeno distúrbio que leva a uma mudança muitas vezes irreversível e muitas vezes não basta a gente tirar aquele pequeno distúrbio pro ecossistema voltar a funcionar, tá, então isso aqui é uma analogia bem interessante pra gente entender isso aí. Então a gente tem um determinado estado normal aí de funcionamento, é claro que tem variabilidade, como eu falei pra vocês, então a função vai sendo mantida mesmo com essas pequenas oscilações aqui, muitas vezes a gente tem uma perturbação, o ecossistema pode ser resistente ou resiliente, mas essas perturbações podem levar esses estados aí meio alternativos de equilíbrio, tá, então que estados que são esses, que pontos são esses de mudança, né, então a gente vai falar nas próximas aulas aí, isso que a gente chama de limiar, que é o threshold, né, do inglês, que é aquela medida aí de alguma característica que vai determinar mudanças nos ecossistemas, então tem a bolinha representada aqui de novo, resistência são aqueles ecossistemas, então, que a gente consegue detectar que não há mudança mesmo frente a esses distúrbios ou pequenas mudanças e resilientes são aqueles que voltam, né, aquele determinado estado pré-distúrbio dado um determinado tempo aí, tá, mas muitas vezes a gente vai ver que esses ecossistemas, ó, eles variam, né, ao longo aqui dessas possibilidades de funcionamento e aí chega de um determinado ponto, gente, que é esse que a gente chama de limiar, em que o ecossistema ele passa, ó, pra uma condição completamente diferente, né, dentro de um determinado ponto ele pode ainda dar um vai e vem aqui, mas se eu comparo esse ecossistema com esse aqui, a gente tem situações completamente diferentes, tá, então o limiar ou o threshold é aquele valor, né, de mudança aí que é capaz de determinar essa variação nesse ecossistema e a partir desse ponto a gente assume muitas vezes que o ecossistema atingiu aquele chamado tipping point, né, que seria um ponto de inflexão, ou seja, aquele momento em que a partir dali a gente tem uma resposta irreversível, tá, então a gente tem uma alteração no ecossistema, como mostrado aqui pro ecossistema marinho, ó, que a partir de um determinado limiar de distúrbio aí eu tenho uma mudança no ecossistema que pode se tornar irreversível, tá, mesma coisa pra um ecossistema terrestre, ó, quando eu faço a conversão, por exemplo, de um ecossistema mais aberto, graminoso e um ecossistema arbustivo, aqui eu tô falando de dois estados, ó, completamente diferentes, tá, como esse caso que vocês estão vendo aqui. Então isso também tá bastante contemporâneo em ecologia, né, descobrir quem são esses tipping points, ou esses pontos de inflexão, quais são os limiares, então o limiar é aquele valor mesmo de mudança, né, que faz, então, com que a gente tenha essas alterações nos ecossistemas. E pra finalizar, gente, hoje, né, essa aula de hoje é sobre dinâmica temporal e espacial, um pouquinho sobre resiliência e resistência, e nos seminários do programa a gente tem hoje, né, um tema aí sendo ministrado pelo Bernardo Flores, que é resiliência ecológica de ecossistemas tropicais e terrestres, né, programado pra hoje, aí, então quem tiver a oportunidade de assistir às duas horas, eu acho que, né, tá lá no canal do Sisec, no YouTube, então acho que vale a pena, né, tá bem dentro do assunto da nossa aula de hoje, tá bom?